Só posso concluir que o átomo, na maior parte, é um espaço vazio com qualquer coisa muito pequena e sólida no centro. Vou chamar essa pequena parte sólida de núcleo do átomo. Imaginem como deve ser pequeno o núcleo de um átomo. Criou-me desde um menino para arquiteto, meu pai. Foi-se um dia a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai. Átomo Pseudo Poeta Einstein, NRC Eu sou poeta, pseudo, ralo nesse feudo de frases oucas. Curraldos intelectuais onde Narciso é Deus Pai e beijamó a própria boca. Essas palavras rebuscadas foram buscadas no mais frio dos léxitos. Pra rechear o churro com palma e panturro tímpanos anoréxicos. Poeta é só um título que trajei no vestíbulo do orgulho. Nada me acresce, nada me aquece nesses infindáveis julhos. Eu sou ordinário, obra do Bispo do Rosário traz ao português. Deu erro sem rasura, mas jocosa caricatura é de vocês. É, mecânica, asfixia, heterodopsia não existe na BL. Indômito, despejo vômito em seu best-seller. Agora não há quem cele os manos, manuscritos marginais. Dizer ninguém, anacrônico, icônico, não sairá dos anais. Você não tem moral pra dizer o que ou quem sou. A santa trindade desses Andrade jamais me abençoou. Naif para os patintos de literatura malsã. Se dependesses desses, tinha dormido, mordido a maçã. Não há prejuízo pra quem sai no prejuízo. Rancor de um ciso e conformadas estrabações. Hoje analiso me empenhando no capricho de socializar com o intuito de minhas articulações. Permutação de um braço por diversas sensações. Se não obter estrago os traços obtém sorrisos. Gosto de extensões, de carmas e convicções. Intruso, por bom motivo, intruso alguns ouvidos com a deusa do espantalho. Quadro escasso de pintura, antônimo de pura, causa cura da marcura. Luxo nessa curta luta, esqueça da pergunta. Injúria, quem te atura se impressiona com a segura. Recusa, lhe balbucia, que chela a perna treme. Vicrime, frise, nada, lente, tise, vai ser creme. Aumento BPM, formar temes, nunca teme. Inspira quem transpira do pontal até o leme. Iguais ainda preferem a rima anêmica, identica. Discípulo naívo, sem formação académica. Não faço versos de guerra, não faço porque não sei, mas num torpedo suicida darei de bom gravo a vida na luta em que não lutou. Aumento BPM, formar temes, nunca temes, nunca temes, nunca temes, nunca temes, nunca temes. Aumento BPM Obrigado.